Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, demorou, mas eu vim trazer, vim fazer essa reação pra vocês Já faz um tempinho, né, que o pessoal já lançou o clipe Que vocês já estavam indo aí no título, né, que eu vim reagir a um novo clipe, né Clipe de lançamento do grupo Gente, eu vou falar a verdade, nome inglês eu não sei me falar não Não é tão difícil, mas não sei se eu vou falar a pronúncia certa Mas pelo menos, se eu errar, pelo amor de Deus, no manguinão É o pessoal do Intensity Oficial Minha gente, se eu falar errado, pelo amor de Deus, me corrija aí Pelo amor de Deus, vou passar vergonha aqui pro pessoal Mas, minha gente, eles lançaram o clipe aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele, o link do vídeo Pra vocês ir lá, se vocês gostarem Gente, eu não sei que pegada é essa, não sei se é pop, se é kpop Não sei, minha gente, mas eu vim fazer, vim reagir a esse vídeo pra vocês Fazer um react, né, como o povo fala aí Como eu disse pra vocês, eu não sou bom do inglês, não Nem Por isso que eu prefiro falar, vou reagir ao vídeo Né Então, gente, eu vou Deixa eu procurar aqui só o vídeo pra vocês Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra quem gostar e curtir do vídeo E vai tá passando aqui pra vocês na tela Vamos lá, minha gente Olha, minha gente, pera um dia Olha, eu curto muito forró Minha paixão louca é forró Sabe, minha gente? Então, vamos ver se eu gosto desse clipe Eu já assisti o clipe, mas vou assistir aqui de novo Por que, por que, te encontro e não sei o que fazer E dessa vez Se olhar me fez parar e aconteceu Esse sentimento que é muito forte Espera aí Eu só fiquei me perguntando Que eu ainda não localizei esse local dessa gravação Aqui em Anacazu, não sei se é orla Não sei ainda, mas tô tentando adivinhar Onde foi gravado Até achei interessante aqui o espaço local Minha gente, esse é feito Parando aqui o vídeo Esse é feito que deu na voz Desse entrega Eita, meu Deus Desse integrante aqui Um negócio coisa diferente Nunca tinha escutado essas coisas Não, não, minha gente Isso aqui é na casa do SETRIP Vamos continuar E a gente tem aqui uma faculdade Será que... Não sei se é UFIS Eu nunca fui na UFIS Mas deve ser Não sei se alguém sabe Onde é que esse vídeo Esse clipe foi gravado Bota aqui nos comentários Se os meus olhos brilham por você Mas nem eu I'm real, what's up? Real, what's up? I'm real I'm real, what's up? Real, what's up? I'm real, real Real, what's up? Real, what's up? I'm real Kiss me, baby Girl, you're just in one last hand Que todo eu sou, baby Querendo te esquecer, te anular, baby Tentando disfarçar Que vivo a pensar Com o seu olhar E acredito que nunca imaginei Que podia ser forte E quando me pede pra te abraçar Não posso parar Eu só quero estar Ao seu lado e ver E nunca mais sair Tudo que eu queria era te dizer Pra você ir embora E tentar me esquecer Pra que finge que não me apaixonei Se os meus olhos brilham por você E mais ninguém I'm real, what's up? Real, what's up? Gente, pausando aqui Eu não entendo nada de música Nada de clipe, nada de nada Mas uma coisa que eu achei Que a voz dele ficou com muito efeito Sei lá Eu não sei Eu não sei I'm real, what's up? Real, what's up? I'm real, what's up? Real, what's up? I'm real Kiss me, baby Girl, you're just in one last hand Agora ele tá contando Eu pensei que ele ia cantar Seu jeito de olhar me encantou Sua fala, seu top, sorriso feliz Hoje em você minha alma encontrou A imagem perfeita Não sabia como isso era bom Sente seu corpo tirar seu batom Sai a noite, corte de um tom som Viva o destino que une nós dois Adeus a vida, os astros, o vento Ou seja lá quem foi O irmão atraiu, funciona, fixou Baby, eu sinto e quero falar Que cerca de cem vezes por dia Tenho certeza que forte eu posso me apaixonar Bom, minha gente Bem legal, bem interessante o clipe Pra quem gosta Gente, e aí o que vocês acharam desse clipe do pessoal Aqui de Aracaso Sergipe Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Como eu já falei pra vocês Né, o link do canal dos meninos Né, são três Bem interessante Uma coisa totalmente diferente Do que eu costumo ouvir Porque, vou falar pra vocês Eu não tenho costume de estar escutando essas coisas Sou no destino Gosto do meu forró Do meu calypso Tá, gente Mas é super interessante Eu gostei Um clipe bem produzido mesmo Bem top Né, minha gente E se vocês, gente Acharam, tipo Ai, gostei desse clipe Vou lá no canal dele E se inscrevo Né, gente Vocês podem ficar à vontade Né, não Pelo que eu tô vendo aqui no canal Foi clipe de lançamento deles Né Se vier mais clipe Minha gente Podem, podem lançar aí Que eu vou fazer uma reação Viu Vocês podem Podem aí lançar Viu, minha gente Ih, gente Diga aqui o que você achou desse clipe Aqui nos comentários Que eu vou amar ler Né Um super beijo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Me diga, minha gente O que vocês acharam desse clipe Eu achei bem legal O clipe Né, chega em HGG Mas Achei bem legal o clipe Né, a música também Tem uma coreografia Uma coreografia Mesmo tudo que remete A coreografia A música Eu gosto Né, gente Bem, muito Bem gravado Porque eu já vi clipe Piores Né Gostei bastante Mesmo, sabe Demorei pra fazer Mas Mas eu fiz Quando digo Vou fazer Pode demorar um ano Mas eu faço Viu, minha gente Desculpa Demora Um super beijo Gente Se inscreve no canal E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau